Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. Sabe qual a ideia aqui? É a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado Mauro Tramonte, do Republicanos. Vamos falar de incentivo ao turismo e gastronomia, o setor movimenta mais de 30 bilhões de reais por ano. Também de combate à violência nas escolas, o deputado tem um projeto para coibir o uso de armas brancas. E de eleição municipal, o nome do deputado Mauro Tramonte se desponta em pesquisas na corrida à Prefeitura da Capital. Deputado, é um prazer, uma honra recebê-lo. Que isso? Prazer todo meu, querido. Estou aqui até um pouco constrangida, porque afinal estou lidando com uma pessoa de televisão e que tem muita liberdade, muita facilidade. O deputado está à frente do programa Balanço Geral da Record há 16 anos. 16 anos esse mês. Vamos balançar um pouquinho? Balança aí, balança aí. Isso, dá um balanço positivo aqui para a TV Assembleia. É, vamos balançar geral. Deputado, estão 16 anos de programa, né? O senhor lida todos os dias com assuntos da sociedade, problemas principalmente. Aí eu te pergunto se trabalhar nesse programa há tanto tempo te faz um deputado mais sensível às causas das pessoas? Olha, com certeza, né? Porque você transmite muita coisa. Você transmite problemas na saúde, você transmite problemas no transporte, você transmite problemas nos bairros. Então, você fica mais perto da sociedade em todos os sentidos, né? Porque a TV é para isso também. A TV é para você fazer pautas positivas, mostrar as coisas boas que estão acontecendo. Precisa até mostrar mais coisa boa, né? A gente acaba mostrando muita coisa ruim. É, mas quando tem coisa boa, né? Quando tem coisa boa, a gente mostra, né? Então, a gente, pauta positiva é o que mais nós gostamos de mostrar. Porém, nós temos que mostrar também os problemas da sociedade. Nós não podemos esconder a falta de saneamento básico, nós não podemos esconder o sufoco que o cidadão tem no dia a dia para pegar um ônibus, nós não podemos esconder ou deixar de mostrar o sufoco também do cidadão que vai numa UPA lotada, num hospital lotado. Então, é isso. É mais perto da sociedade. Justamente está juntinho com a sociedade. A gente tem mais essa intimidade, a gente recebe mais os problemas das pessoas. Por isso que eu te pergunto sobre a sua sensibilidade, porque o senhor, como parlamentar, agora está ocupando um outro espaço, que é um espaço também que consegue coisas, que ajuda as pessoas mais efetivamente, né? Até porque o deputado é da base de governo aqui na Assembleia e provavelmente tem mais acesso aí à questão do governo do Estado para melhorias da vida das pessoas. Exatamente. Quando você põe alguma matéria que você vai falar sobre saúde, segurança, saneamento básico, transporte público, você vai atrás de quem tem que fazer ou vai atrás de quem tem que dar resposta para a sociedade. Não é isso? Nós somos um elo de ligação entre aquele que precisa e aquele que tem que fazer. Então, quando a pessoa procura aí a imprensa, é porque ela não tem mais onde procurar. Então, ela fala, deixa eu procurar a imprensa, a imprensa vai dar uma dura aí, vai fazer alguma coisa para que alguma coisa possa resolver. Então, nós somos o elo. Por exemplo, o meu programa, eu, eu não conserto nada. O meu programa não conserta nada. Mas nós somos aquele elo intermediário em que daquele que precisa e daquele que tem que fazer. Então, esse é o elo que nós sempre temos com a sociedade. O senhor falou da questão do transporte público, né? A Assembleia, por diversas vezes, já fez reuniões aqui, audiências públicas, para tratar da questão do transporte público no Estado como um todo e também na região metropolitana. O que o senhor acha que é possível fazer para melhorar o transporte público? E eu queria falar também sobre aquela tarifa zero. Tá. Olha, o negócio é o seguinte, veja bem. Quando você muda alguma coisa, você tem que escutar quem? As pessoas. Não adianta eu ficar lá atrás de uma mesa querendo mudar uma coisa que eu acho que vai dar certo, que eu acho que vai ser bom para a sociedade, eu acho que vai ser bom para o usuário. Não é. Eu sempre falei, para mudar alguma coisa, chama o usuário, conversa com as pessoas o que está acontecendo. Porque muitas vezes muda-se alguma coisa, toma-se alguma atitude sem falar com o povo. Quem é que usa? Quem é que pega um ano de 5 horas da manhã, vai para o trabalho, volta às vezes 10 horas da noite? É o cidadão. Então, fala assim, qual é a solução? A solução? Eu não sei, quem é que sabe? Se tivesse alguma solução rápida, prática, já teria colocado em prática, não teria? Então, isso tem que ser feito com estudo muito aprofundado, chamando as pessoas que são os usuários, aquelas pessoas que sofrem no dia a dia. Olha, faça uma enquete, vamos fazer uma enquete tremenda aqui, tá? Vamos gastar dinheiro? Vamos. Traz aí os melhores especialistas do mundo. Veja bem, por que você não pega um valor, 100, 200 milhões, e contrata uma equipe internacional, de renome internacional, traga aqui para Belo Horizonte e fala, me ajuda aqui a fazer isso aqui, ó. Vocês vão, quanto que custa? Custa 100 milhões. Nós podemos pagar, nós temos condições, é legal, é. Então, vamos pagar para fazer um estudo. Traga especialistas mesmo do setor mundial de transporte, coloca. Eu sei que muita gente vai achar que eu estou falando besteira, mas não é não. Porque se não está funcionando, se tem 30 mil multas que não se pagam, as pessoas reclamam todo dia, é porta de ônibus caindo, é pneu careca, é ônibus quebrando. É ônibus cheio. É ônibus cheio. Então, por que não pode trazer os melhores especialistas do mundo e falar, ó, a capital é isso aqui. O que tem para oferecer é isso aqui. Como é que nós vamos nos adequar? Eu traria gente especializada para fazer isso. Em algumas cidades, aí já existe a tarifa zero, que é quando o próprio município subsidia o transporte. O senhor acredita que é possível um dia implementar isso em BH? Eu acredito. Não é impossível, mas eu acredito que seja possível, sim. Nós temos tantas cidades aí que já, como você disse, que já fazem isso, que já fazem a tarifa zero, porque se você ver o tanto que pesa no bolso do cidadão uma passagem, não é brincadeira, não tem passagem que é nove reais, é sete e tanto. Então, sete e tanto para ir, pega quatro. Gente, é muito dinheiro. Imagina, eu tenho que deixar pelo menos 500 reais todo mês separado do meu salário para pegar ônibus. Você entendeu? Então, é muito caro. As pessoas andam na rua de carro, abaixo para cima, não sabem o tanto que esse povo sofre. Então, por isso que tem que ter alguma solução. Qual solução? Se alguém soubesse, já teria colocado em prática. Por isso que eu falo, traz gente fora, vamos fazer um estudo aprofundado, vamos trazer especialistas aí mundiais no assunto, paga para fazer o estudo. Olha, isso aqui que nós temos, isso aqui que a gente precisa melhorar. Ok. Deputado, eu queria falar com o senhor sobre turismo e gastronomia. Muito bom. O deputado é o presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia aqui na Assembleia. Eu tenho uns dados aqui, só para a gente situar quem está em casa, da importância desse setor, né? Que não é brincadeira, não. Então, o setor se destacou mineiro, se destacou nacionalmente, liderou o crescimento no Brasil com aumento de 16,5% de 2022 para 2023, 31 milhões de visitantes, gente demais. Gente, o turismo gerou uma receita de 34 bilhões de reais e criou 50 mil novos empregos. Foi. É bom demais. Não, e vai crescer mais ainda, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Quais são as demandas do setor de turismo que o senhor, aqui na Assembleia, consegue tratar? Primeiramente, é o seguinte. Eu quero agradecer aqui ao nosso querido presidente Itadeu Martins Leite, que renovou a nossa comissão por mais um ano, porque a nossa comissão é extraordinária. Não existia essa comissão aqui na Assembleia. Não existia. Quando nós assumimos, nós trouxemos a ideia, lá em 2018, 2019, nós assumimos, para fazer. Gente, nós estamos em Minas Gerais, um estado que tem as melhores comidas, os melhores passeios turísticos que existem. É um estado maravilhoso. Como é que nós não temos a comissão de turismo e gastronomia dentro da Assembleia? Na época, Agostinho Patrus autorizou a fazer. E depois, Itadeu foi renovando. Então, a importância disso, de ter uma comissão, porque nessa comissão a gente pode discutir o futuro da cachaça, que é exportada para o mundo inteiro, o futuro do vinho, do queijo, É, muita gente não sabe, mas tem fabricantes de vinhos aqui, vinhos bem saborosos aqui em Minas. Maravilhosos em Minas Gerais, maravilhosos, vinhos maravilhosos. E eu faço sempre questão, quando eu vou no restaurante, eu falo, escuta, você não tem vinho de Minas Gerais? Aqui eles não têm. Você tem vinho do Chile, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, não sei de onde. Você tem que ter vinho de Minas Gerais, cara. Procura o vinho de Minas Gerais aí, que é bom. Nós temos que fazer o Minas Gerais, o mineiro... Consumir o próprio produto. Claro. Então, veja bem, e o turismo, ele cresce a cada dia. Semana Santa agora, nós vamos receber aqui uma infinidade de turistas em Minas Gerais. Então, eu queria falar com você sobre esse turismo religioso, eu tenho um dado aqui de que 36% dos turistas que visitam Minas Gerais têm a motivação de conhecer bens religiosos e movimentam cerca de 5 bilhões por ano a visita dessa gente. Você já pensou? Pois é, e a gente tem Ouro Preto, Mariana, a gente está gravando o programa um pouquinho antes da Semana Santa, então é importante frisar isso, que é preciso incentivar as cidades históricas, as cidades onde tem essas celebrações. Exatamente. E você vê, no feriado agora, já que nós estamos gravando antes, no feriado agora, vai lotar, essas cidades vão lotar. Já está na pauta, a gente está acompanhando a quantidade de pessoas que vão chegar aqui. Então, nós temos o turismo religioso, que é uma coisa maravilhosa, turismo de aventura, sabe? Nós temos turismo de tudo quanto é, turismo gastronômico, olha a quantidade de coisa. E o que mais deu emprego praticamente foi o turismo, o setor de turismo, não é? E eu quero louvar aqui também o nosso querido secretário e toda a sua equipe da Secult, que fazem um trabalho maravilhoso, levou Minas Gerais aí para o mundo inteiro. Aliás, nós contribuímos para isso. Nós temos uma lei, né? E até 2021, me parece, Minas Gerais não podia fazer propaganda fora de Minas. Você já pensou isso? Não tem, mas se é para trazer gente, a propaganda tem que estar fora de Minas, né? Vai escutando. Aqui, você liga a sua televisão, a sua televisão está assim, visite a Bahia. Quantas vezes você liga lá? Visite Salvador, beleza. Visite aí Recife, visite não sei o quê. Minas não podia fazer isso, era proibido. Nós conseguimos mudar essa lei para que o governo pudesse fazer a nossa propaganda chamando os turistas para cá em todos os sentidos. Hoje não, hoje pode fazer em aeroportos internacionais, hoje você pode fazer em outros estados, o que chamou mais turistas para cá. Você entendeu? Então, essa lei que nós modificamos, ela foi maravilhosa para dar emprego, arrecadar rendas, lotar hotéis. E os resultados vêm depois que as propagandas começam a passar em outros lugares. Exatamente. O deputado fala uma coisa muito interessante, que eu acho legal a gente falar, que o turismo, ele precisa fazer interseção com outras áreas, né? Então, quer dizer, não é só investir no turismo em si, mas o turista, ele quer segurança, ele quer andar em estrada boa, ele quer se hospedar caso precise de um atendimento médico, ele tem o atendimento médico. Então, ou seja, essa área do turismo, ela tem que conversar com outras áreas também. Isso tem sido feito? Tem, porque é o seguinte, sempre que a gente fala, você vai chamar o turista de lá para cá. Sim. O turista fala assim, pera um pouquinho, que cidade que é essa aqui? Mas a estrada é boa para chegar? Eu não vou passar perrengue na estrada, não vou quebrar meu carro? Outra coisa, lá tem segurança pública nessa cidade? A segurança é boa? Peraí, e se minha esposa passar mal, o filho, minha sogra passar mal, será que tem hospital para atendimento? Então, tudo isso que você tem que ver. Nós temos que, e nós direcionamos muitas emendas do nosso gabinete justamente para isso, para segurança, para saúde, para esse tipo de coisa. Então, são muito bem estudadas as nossas emendas de gabinete, são muito bem estudadas para direcionar justamente onde realmente está ali precisando mesmo. Não é questão de coisa política, não, a gente estuda direitinho, está precisando, faz o levantamento, então esse local vai receber. O senhor me lembrou agora um exemplo extremo, que é o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na questão da segurança, as pessoas têm medo de ir para lá. Ou seja, não adianta investir só em turismo, se você não oferecer a segurança, você pode mostrar lá a praia mais linda do mundo que a pessoa não vai. Não vai, falando, eu tenho medo, entendeu? E eu, por exemplo, quando eu vou para o Rio, eu fico receioso. Ah, todo mundo, né? Todo mundo, é uma coisa natural, né? Por quê? Por causa disso, realmente é complicado. Agora, trazer as pessoas para Minas Gerais, não basta trazer, ó, vem para cá, viu? Aqui tem comida boa, hein? O que mais? Ah, aqui tem um monte de cachoeira. Pode ir, nadar aqui nas cachoeiras. Pô, mas peraí, não é simples assim, você entendeu? Você tem que oferecer. Inclusive, nós temos uma lei aí que está em comissão que 10% de todas as concessões que o governo for dar em rodovias, esse tipo de coisa, 10% tem que ser revertido à melhoria do turismo e formação do turismo. No local, especificamente? No. Na região? Na região toda, se precisar no estado todo. Sim. Toda concessão que for dada para rodovias, 10% tem que vir aí para o turismo. Porque precisa ter indicativo de turismo, você precisa passar no local, você tem que ver, botar uma placa de turismo, olha, aqui não sei o quê, essa cidade te oferece isso, te oferece aquilo. Entendeu? O turista precisa de informação e ele é o maior propagador do turismo. Ele vai falar, pode ir que é bom. Perfeito. Deputado, o senhor é da base de apoio do governo Zema aqui na Assembleia. A gente está num momento de votação de vetos. O que é isso? São as propostas que foram aprovadas e que foram aprovadas aqui na Assembleia, enviadas para o governador que pode fazê-las, transformá-las em lei ou vetar total ou parcialmente. Nesse momento, a gente está com um processo de obstrução por parte da base de oposição, dizendo que houve alguns acordos no ano passado e que o governo não estaria cumprindo esses acordos. Por isso, os vetos estão aqui e eles estão obstruindo, fazendo de tudo para esticar o mais tempo possível a votação dos vetos hoje. O que atrapalha, porque tem outros projetos de lei que precisam entrar na pauta e que não entram por causa dos vetos. Sim, está travado. Como é que é o trabalho do deputado Mauro Tramonte como base de apoio do governo? Bom, eu estou para votar. Eu estou para acompanhar o veto, estou para votar. Quando tem a votação para a gente apreciar, nós estamos lá. Só que, infelizmente, é o que você falou. Se trava a pauta, o que a gente pode fazer? Eu só posso votar se outros votarem juntos, se tiver o número necessário para que se vote. Para que se apresente a proposta, a gente vai lá e vota. Ou você derruba o veto ou você é a favor do veto. Mas a orientação do partido, por exemplo, é o senhor votar sempre com o partido ou o senhor é um deputado que vota também? Eu voto pela coerência. Eu sempre votei pela coerência. Então, Mauro Tramonte vota pela coerência. Se eu achar que tem que ser... Derrubar o veto, eu vou derrubar. Se eu achar que eu tenho que aprovar, eu vou aprovar. Não é falta de compromisso, não. Desde janeiro de 2019, no início do nosso mandato, nós achamos claro isso. E eu sou coerente demais. Eu acho que o governo também é muito coerente. Não existe incoerência do governo. Eu acredito que esse de lá para cá, eu acho uma coisa natural. Nós não temos embate com o governo. Eu nunca tive embate com o governo. E sempre votei aquilo que eu acho justo que o governo manda. E também sempre votei não aquilo que eu acho justo que o governo também manda. Então, nós temos uma relação muito boa. Deputado Mauro Tramonte com o governo, a relação é muito boa. O senhor já tem algum balanço do Carnaval de Minas esse ano? Tem, tem. Eu acho que os números aqui são elevados. Muito bom. Sim, o resultado foi muito bom. Foi excelente o resultado. Foi excelente. Foi um dos carnavais que foi o mais pesquisado da internet, para você ter uma ideia. Olha só para você ver uma coisa. E Belo Horizonte também despontando como um local excelente para as pessoas passarem em Carnaval, né? Então, veja bem. Eu fiz, eu propus uma frente parlamentar para o Carnaval. Qual que é a intenção dessa frente parlamentar do Carnaval? O Carnaval cresceu muito em Belo Horizonte. Ele não pode ficar só o Carnaval de Belo Horizonte, você entendeu? Rio de Janeiro, você pega o Carnaval do Rio de Janeiro, é a Liga que toma conta. Lá tem Nilópolis, tem Niterói, Escola de Samba, que não são da capital. Sim. Quem organiza é a Liga. Cresceu tanto esse Carnaval em Belo Horizonte, cresceu tanto, que eu acho que a Prefeitura não pode mais tomar conta desse Carnaval. A Prefeitura tem que apoiar, tem que se fazer uma Liga, trazendo esses organizadores de escola de samba, esses organizadores de bloco, eles tomarem conta do Carnaval. A Prefeitura vinha com um apoio. Agora, só a Prefeitura tomar conta. Cresceu tanto o Carnaval que não dá mais para a Prefeitura tomar conta. Porque nós podemos trazer aqui outras escolas de samba de outros locais. Por que Nova Lima não pode entrar, Sabará não pode entrar, Ribeirão das Neves não pode entrar, no Carnaval, no desfile de Belo Horizonte? Qual que é o problema disso? Você entendeu? Como existe no Rio de Janeiro, como existe em São Paulo, quem toma conta são as Ligas. Então, por isso que eu propus essa frente parlamentar, justamente para a gente discutir isso aqui no Estado. E isso tem que ser feito com antecedência, né, deputado? Vai se discutindo para lá na frente ver o resultado, né? Carnaval começa no outro dia, depois do Carnaval. É isso mesmo. Deputado, vamos falar rapidamente de um projeto do senhor que eu acho interessante a gente destacar, que é o que institui campanha permanente de combate a armas brancas nas escolas. Boa. O senhor também tem uma preocupação com a questão da segurança nas escolas públicas? Muito. Eu fiz parte da segurança, né? Eu já fiz parte do corpo de segurança no ano passado. Então, eu sei o quanto que isso é importante. Olha para você ver, nos últimos tempos aí, a quantidade de arma branca entrando na escola. Semana passada mesmo, um menino agrediu o outro, rasgou a cortina da escola. Você viu, não é? Pouco tempo. Acho que foi essa semana agora, né? Um moleque deu facada em outro. Você vê. A gente tem que fazer, não aqui em outro local, mas não deixa de ser uma escola. Não deixa de ser alguém entrando com arma branca em escola. A gente tem que fazer esse intercâmbio. Essa campanha, a gente tem que bater pesado em cima disso, sabe? Até para os professores e as pessoas que tomam conta ficarem alertas. Segurança para todo mundo, até para os professores. Não é só para os alunos, não. Nós temos uma também, que eu acho sumo importante a gente falar. Na pandemia, cresceu muito a agressão. Agressão contra idosos, contra jovens, crianças, mulheres. Nós temos uma lei aprovada que todo o condomínio tem que fixar, fixar em local visível, que o síndico é obrigado a comunicar qualquer tipo de agressão dentro do seu condomínio contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. É lei, está lá. É o tal do que a pessoa fala que não é para meter a colher, mas tem que meter. Tem que meter a colher, sim. Tem que meter a colher nessa história. Tem que meter a colher no meio, sim. Tem que meter a colher no meio, sim. Deputado, vamos falar um pouquinho de eleição municipal? Hã? Todo mundo só te pergunta isso agora, né? Mas nós vamos perguntar. Não, é só Deus e todo mundo. É, Deus e todo mundo. Mas eu não vou ficar diferente, não. Não, é um prazer. O Big Data divulgou uma pesquisa sobre a corrida eleitoral em Belo Horizonte. O seu nome desponta como pré-candidato. O senhor vai querer ser candidato mesmo? Quais são as conversas com o partido? Olha, veja bem... Na prefeitura de BH eu falei, não sei se falou. Sim. Veja bem, é que eu sempre falo. Eu não fujo dos meus compromissos. Eu sou um soldado do partido. Sempre falo isso. Se o partido vier conversar, achar que o nosso nome é o mais viável para poder ser apresentado à sociedade, nós vamos estudar com todo carinho. O que nós vamos fazer é aventura. Porque eu tenho um respeito muito grande por esse povo de Belo Horizonte. Povo de Minas Gerais. Nós vamos falar de Belo Horizonte, que é a pesquisa. Eu tenho um carinho muito grande para esse povo. Eu respeito muito esse povo. Eu jamais vou me aventurar. Ou seja, falar assim, de vaidade, eu quero ser prefeito, eu quero sentar numa cadeira. Jamais, jamais eu falaria um tipo de coisa dessas. Faria isso. Então, eu tenho muito respeito. Então, para isso acontecer, nós temos que ter uma composição muito boa, uma equipe muito forte, muito determinada, com o único objetivo, trabalhar em prol da sociedade de Belo Horizonte. O senhor acredita que o nome do senhor surgiu porque o Republicanos é um partido de centro e meio direita. O senhor acredita que o nome do senhor apareceu em função também de que as pessoas não querem mais polarização? Tem isso aí? Você já pensou sobre isso? Não, eu já pensei sim. Mas, assim, sabe o que é? Eu acho que o meu nome surge porque a gente é muito conhecido e o pessoal já sabe do trabalho que a gente já faz há tantos anos. Na televisão são 16 anos que a gente está aí. E eu fui eleito duas vezes como deputado estadual. O deputado foi o deputado mais votado na eleição, na primeira, né? Em 2018. Então, o que acontece? É isso. Para isso acontecer, de um possível entendimento, então, o partido ainda vai decidir. O partido ainda não decidiu. Nós estamos gravando hoje aqui, não sei se vai decidir daqui três dias ou quatro dias. O que o partido vai decidir? O partido decidiu. Eu vou acompanhar o partido. Se o partido decidir, olha, o melhor é isso, vamos lá. Vamos trazer. Vamos correr atrás. Não tem problema. Eu quero fazer o que seja melhor para todos. Beleza. Deputado, o senhor também promove um evento super badalado em Belo Horizonte. A gente tem até fotos aqui, que é o evento Troféu Mauro Tramonte. Legal demais, né? Tem foto aí? Tem foto. Opa! É para premiar sambista, pagode. Tudo. Olha lá. Olha a turma aí. Por que o senhor inventou isso? Olha aqui, o samba, por muito tempo, foi esquecido. E o samba não é só uma música. O samba é uma cultura. É uma arte. Então, esse é o décimo troféu Mauro Tramonte, melhores do samba e do pagode, que a gente entrega em Belo Horizonte. Há dez anos. Só não fizemos mais o caso da pandemia. Então, são dez anos aí de luta. Dez anos apresentando, presenteando esse pessoal. Que luta, que batalha, que são músicos, que precisam sobreviver. E muitas vezes não tem espaço numa rádio. Muitas vezes não tem espaço em qualquer mídia. Então, está aí. Nós colocamos aí quase mil pessoas nesse local aí. O ano que vem nós vamos ter de novo. E é prestigiando esse pessoal, né? Que eu sou considerado o padrinho do samba em BH. Que delícia. Com muita honra. Gosta de samba. Gosto de samba. O deputado, tem uma curiosidade também do deputado. Olha só, não tem a hora da venenosa, não, mas tem a hora da fofoca. Vamos lá, a venenosa da TV Assembleia. Não, mas a venenosa... Aqui, ó. Na verdade, é a cachaça. Depois vem a curiosidade, tá? O pessoal trocou. Fala aí da cachaça. Eu não gosto muito de determinadas bebidas, né? Assim, gin, rum, essas coisas. Eu não sou muito chegado, né? Eu gosto muito de uma cachaça. Eu sou apreciador de cachaça. Só que isso não é coleção, tá? Não, mas tem muito, hein? É pra beber. É pra beber? É pra beber. Pros amigos. Pros amigos. Pros amigos. Eu tenho que chegar lá e falar assim, no meu pedacinho que eu tenho a chá, que ele fala assim, escuta, qual cachaça que é boa? Eu falo, não sei. Abra aí e bebe. Não é coisa fechada. Não é pra coleção. Mas em Minas tem cachaça boa e também precisa de incentivo pro produtor de cachaça, né? E a gente tem cachaça, né? E que vende e ganha dinheiro, gera emprego. Dá emprego. Então, eles querem se regularizar pra recolher impostos, mas não impostos tão altos que nós temos na cachaça, que é um absurdo, né? Deputado, e agora a curiosidade. 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 Cadê a foto da curiosidade? Ah, eu já fui árbitro de futebol. O senhor desistiu porque xingava muito a mãe, não, né? Olha, coitado da minha mãe. Uma vez eu levei minha mãe lá, rapaz, no futebol, tava assim, né? Eu tava pitando um jogo. Bonitinho demais, novinho. Eu tava pitando um jogo, começou uma confusão na arquibancada. Falei, gente, o que que tá acontecendo, né? Cheguei, olhei pra PM lá, que é esse PM tranquilo, né? Sua mãe quietinha lá. Olha que eu cheguei, a minha mãe que tava xingando os caras, porque os caras xingavam. Me xingavam. A minha mãe foi lá comprar brinco. Vocês tão xingando? Eu aqui, ó. Por que que vocês tão me xingando? Falei, mãe do céu, nunca mais eu te levo. E você nunca mais quis fazer, né? Você ainda faz de vez em quando? Faz. Esse jogo aqui, ó, eu apitei Master da Caldense e Master do Cruzeiro. Eu já apitei lá, uns dois meses atrás, Master da Caldense e do Santos, Caldense e também Palmeiras. Então, aqueles caras, aqueles bons craques de bola que jogavam em Santos, Palmeiras e Cruzeiro, eu apitei esses dias aí. Então, a gente apita, que chama de um apitado. E depois que chegou aquele, como é que chama? O VAR. É, o VAR. O que que o Arthur acha do VAR? Não gosta? Não, o VAR a gente junta lá os bandeiras lá e fala, o que que vocês acham disso aí? Foi ou não foi? É o VAR de pobre? É o VAR de pobre. Foi ou não foi? Foi. Então, vai, toca o pau aí. Não foi nada, não. Vamos lá. Mas é muito bom. Eu sempre gostei do esporte, né? Na outra legislatura, eu estava na comissão de esporte, né? Junto com o nosso querido Zé Guilherme. E a gente fez algumas propostas para o esporte também. Então, eu gosto muito disso. Turismo, esporte, lazer, sabe? É a minha cara e é desse jeito que eu vou. Deputado, muito obrigada, então, por ter compartilhado. Eu espero ter atendido. Não, atendeu, porque ao mesmo tempo o senhor falou de coisas importantes, de como o senhor usa o mandato do senhor para fazer coisas boas para a sociedade. E, ao mesmo tempo, investindo, está mostrando também que todo esse turismo, esporte, isso tudo precisa ser investido, porque gera renda, emprego e economia para o Estado. Claro, principalmente esporte, tira as crianças da rua, né? As coisas erradas, né? Então, nós temos algumas ideias aí para ser apresentadas no futuro. Quem sabe o governo possa abraçar referente a isso. Tirar essas crianças da rua, fazer suar a camisa para as crianças começarem a ver a coisa de outra maneira, né? Não exemplos ruins, como a gente está vendo, né? De estupro, jogador, isso é, tem que esquecer isso aí. Isso aí não presta, não. Porque futebol não é isso, esporte não é isso, não é? Mas eu queria agradecer, obrigado. Olha, eu quero parabenizar a TV Assembleia, que ela está fazendo assim, que a TV seja outra cara, assim, entendeu? É a cara do povo, isso é muito bom, entendeu? É isso que é televisão, sabe? Essa espontaneidade, esse bate-papo gostoso, onde todo mundo participa, onde quem está lá sabe que é um bate-papo, que não é nada preparado, você não me preparou nada, né? Você só veio aqui e a gente foi batendo papo. E é assim que flui, obrigada. Parabéns de verdade para a TV Sem Mulher. Obrigada, deputada. Você de casa, então, muito obrigada pelo seu carinho, audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.